Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Prontos para começar a nossa aula de hoje? Que bom! Então, vamos lá? Hoje é 4 de maio de 2021. Vamos achar o número 4 aqui no nosso calendário? Olha só! Nosso calendário mudou! Agora é o calendário do mês de maio. Olha só o que a Tia André está fazendo, sublinhando a palavra maio. Maio começa com a letra M e termina com a letra O. Maio é o mês que a gente comemora sabe o quê? Porque, além do dia do trabalho que está escrito aqui embaixo, o dia das mães, né? E essa semana todinha a gente está fazendo alguma coisinha relacionada ao dia das mães, não é verdade? Ontem, na segunda-feira, a gente fez alguma coisinha. Amanhã e depois a gente vai fazer também, né? Muito legal! A gente mostrar para a mamãe o quanto ela é importante para a gente. Mas vamos achar, então, o número 4? Olha só! O mês de maio começou no dia 1 e o 1 foi no sábado. Então, vamos caminhar, ó. 1, sábado. 2, domingo. 3, que foi ontem, né? Segunda-feira. E hoje, 4. 4, terça-feira. E o que nós vamos estudar hoje, Tia André? Nós vamos ver um pouquinho de ciências, hábitos de higiene e matemáticas, situações, problemas e contagem. E por falar em hábitos de higiene, vocês já lavaram as mãozinhas para você poder assistir a aula? Hum! Sempre cuidando da nossa higiene, quanto mais melhor, ainda mais nessa época que nós estamos, né? Para a gente se proteger daquele bichinho do coronavírus, né? Sempre com as mãos limpinhas, higienizadas, né? E vamos começar a nossa aula, então. Para começar, que tal uma musiquinha? Antes de lanchar e depois de brincar Não esqueça de lavar as mãos E todos os dentinhos vamos escovar O sorriso vai ficar lindão Banho todos os dias, não pode faltar não E até dá pra brincar de bola de sabão Esfrega, 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 esfrega Todo mundo vai ficar limpinho Esfrega, 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 esfrega Todo mundo fica cheirosinho Antes de lanchar e depois de brincar Não esqueça de lavar as mãos E todos os dentinhos vamos escovar E todos os dentinhos vamos escovar O sorriso vai ficar lindão Banho todos os dias, não pode faltar não E até dá pra brincar de bola de sabão Esfrega, 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 esfrega Todo mundo vai ficar limpinho Esfrega, 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 esfrega Todo mundo fica cheirosinho Muito bem, vocês viram que na música falava sobre o que? Sobre higiene E higiene nunca é demais, né? A higiene pessoal é muito importante para a manutenção da nossa saúde E deve fazer parte dos nossos hábitos diários Ou seja, todos os dias Depois que você cria uma rotina de higiene Você faz tudo certinho E não perde tempo nenhum Olha só Lavar as mãos Hábitos de higiene são as ações que costumamos praticar Os hábitos que deixam nosso corpo limpinho São chamados de higiene pessoal Como a gente viu lá no slide anterior, né? Lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes Esses hábitos ajudam a evitar doenças causadas por micro-organismo E vírus, principalmente o do corona, né? A primeira delas O hábito de higiene De lavar as mãos É muito importante E podemos fazer a qualquer hora Mas principalmente antes das refeições E depois de ir no banheiro E agora também, né? Quando você chegar da rua Quando você sair, for passear, fazer alguma compra, né? Já chega em casa Já lava a mão Ou então passa o álcool gel, né? Nossas mãos nunca param quietas E estão sempre pegando as coisas que podem ter micróbios Ou seja, pequenos bichinhos que podem fazer mal à saúde Embaixo das unhas é outro local que eles gostam de se esconder Mas lavando bem as mãos Não tem problema nenhum Olha só Tomar banho, né? Lavar bem a cabeça Lavar bem o corpinho, né? E olha aí Cortar as unhas Quem não tem costume de ficar limpando muitas unhas Deixando ela bem limpinha Bem caprichadinha assim Você deixa a unha bem curtinha então Principalmente as crianças que gostam de brincar, né? Brincam com o carrinho Brincam com a boneca Às vezes brinca lá no quintal Aí suja muito Entra a terra embaixo da unha, né? Então deixa a unha curtinha E deixa ela bem limpinha Tá bom? Outro ato de higiene importante É escovar os dentes ao acordar Antes de dormir E depois das refeições Manter a higiene bucal É fundamental Não só para os dentes e a boca Mas para o corpo todo Olha só então Cuidado nossos dentes Olha aí do ladinho Quando você for usar a pasta de dente, por exemplo Não precisa de você encher a escova Basta um pouquinho O importante é o movimento que você vai fazer com a escova Olha lá Mostrando o desenho Você faz de cima para baixo De baixo para cima Escova do ladinho, né? Lembra de escovar a língua Aqui não mostrou Mas é muito importante Passar também o fio dental entre os dentes Pois pode ficar restinho de comida Entre um dentinho e o outro, né? Fazer o gargarejo, né? Isso tudo para evitar o quê? Dentro da boquinha Para evitar cárie, né? Outro bichinho que pode prejudicar os seus dentes Pode prejudicar o quê? A gengiva também E pode levar à sua saúde Ou não ficar muito legal, né? Pode prejudicar a saúde também Então, cuidar da higiene da nossa boquinha Guardar a escova direitinho No lugar certo, né? Quando for sair O que a gente tem que colocar? Agora é regra, né? É rotina Colocar a máscara, né? Para evitar o quê? Esse bichinho aqui O vírus do coronavírus, né? Em qualquer lugar você chegar Passar o quê nas mãos? O álcool gel, né? Chegou em casa Ou passa o álcool gel Ou vai na pia lá E já lava a mãozinha com a água e sabão Lembra que falou no comecinho? Quanto mais nos protegemos, melhor Higiene nunca é demais Isso! Então, olha só A Tia Andréia marcou para vocês Nesse dia de hoje Atividades no livro de ciências Na página 36, 37, 38 e 39 Tem muito desenho Muita coisa para ler Que a mamãe vai ajudar a ler E para escrever tem pouquinha atividade Por isso que a Tia Andréia colocou quatro páginas, tá bom? Então é pouquinha a tarefa Mas não é só essa Lembra que agora nós também temos A nossa apostila de apoio, né? Nessa apostila de apoio Você vai lá na atividade número 2 Para fazer ela E é essa aqui que eu vou mostrar Nessa atividade da apostila A gente vai treinar um pouquinho de quê? Situações, problemas E contagem e sequência de números O que é probleminhas? Probleminhas são historinhas matemáticas Uma historinha que a gente tem que Identificar os números E descobrir se com esses números Eu vou adicionar números Ou vou subtrair Então, olha só Vamos ler aqui com a Tia Andréia Numa fazenda havia oito vaquinhas e três bois Quantos animais a fazenda tinha no total? Então, toda vez que você for fazer uma tarefinha Que tiver um probleminha Você vai primeiro achar os números e circular Então, olha Numa fazenda havia oito vaquinhas Então, já vou circular aqui meu número 8 Eu tenho que achar todos os números Numa fazenda havia oito vaquinhas e três bois Olha aqui o outro numerozinho Quando eu achar os números Eu venho aqui no espaço e escrevo eles Número 8 E número 3 Agora eu tenho que descobrir se esse probleminha É de juntar, que é uma adição Ou subtrair, certo? Para tirar Então, vamos lá Numa fazenda havia oito vaquinhas e três bois Quantos animais a fazenda tinha no total? Quando pergunta no total Quer dizer que temos que juntar Temos que colocar os bichinhos tudo juntinho Se eu tenho que juntar, é uma adição Olha o sinalzinho da adição que a Tia Andréia já ensinou Sinalzinho demais, né? Então, achamos a nossa continha Oito mais três é igual a? Você pode fazer pauzinhos para contar Pode usar dedinhos, pode usar tampinhas Você vai usar o que você tiver na sua casa, tá bom? Achou quanto que é oito mais três? Coloca o resultado aqui na frente Próximo probleminha Um aquário de Alice possui cinco peixinhos dourados E quatro peixes palhaços Quantos peixes no total a Alice tem? Então, você vai fazer a mesma coisa Vai achar os números, vai circular Depois vai descobrir se a probleminha é de adição ou subtração E depois vai resolver, tá bom? Nesse espacinho O número dois Observe os números abaixo e coloque-os na ordem crescente O que é a decrescente mesmo? Do menor para o maior Então, aqui, os números estão todos misturados Dois, oito, doze, quatro, quatorze, seis, dez, dezesseis, vinte, dezoito Então, uma bagunça só O que você vai fazer? Então, você vai escrever nesse espaço onde tem esse etzinho aqui, ó O desenho dele E vai colocar os números aqui embaixo na ordem Do menor para o maior E o último Vamos contar pulando números Para isso, você vai escrever os números de dois em dois e de três em três Então, aqui, esse primeiro vai ser de dois em dois E o de baixo, de três em três Lembra aquela dica que a Tia André ensinou quando vai contar de dois em dois? Se vai contar de dois em dois, você vai fazer, ó Tia André está fazendo aqui, ó Dois parousinhos para te ajudar a contar Quatro mais dois, ó Quatro, cinco, seis Já tenho seis Agora vai ser o quê? Seis mais dois, ó Seis mais dois Sete, oito Vem aqui e coloca o número oito Depois do oito Oito mais dois, oito Nove, dez Então, vem aqui e coloca o número dez Então, quando você vai fazer o contato de dois em dois Você coloca dois pauzinhos e vai contando ele junto Dez mais o dois, ó Dez Onze, doze Então, vai ser doze Doze mais dois Treze, quatorze E vai colocando até chegar aqui Certinho? E o contato de três em três? Você coloca três pauzinhos para te ajudar Três mais três pauzinhos vai dar seis Seis mais três pauzinhos, ó Seis Sete, oito, nove Então, o próximo número é o número nove Nove mais três, nove Dez, onze, doze Vai ser o número doze Então, você vai contando de três em três Certinho? Fez a tarefinha? Mandou a fotinho para a tia Andréia, ó Parabéns por serem tão estudiosos A professora está muito feliz com vocês Beijinhos e até a próxima aula Tchau, tchau, crianças Até amanhã Tchau, 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 tchau Obrigado.